Sejam bem vindos Semana que passou o deputado Zé Silva, que é o autor da emenda 48, a emenda do 14º salário Fez, gravou um depoimento para o canal do doutor Sandro Lúcio Eu peço licença ao doutor Sandro Lúcio para usar essa entrevista ou esse depoimento do deputado federal Zé Silva Sobre o 14º salário Ele pede apoio, diz que chegou a hora realmente da luta se intensificar E nós concordamos com isso, pedimos trabalho Então vejam esse depoimento, esta entrevista do deputado federal Zé Silva Que é, como falamos, o autor da emenda número 48 Que está na MP 1006 barra 2020 E mais uma vez agradecendo ao doutor Sandro Lúcio Por nos conceder esta entrevista do deputado Zé Silva Olá, aqui é o deputado federal Zé Silva Falo especialmente com você que é aposentado e pensionista sobre o 14º salário No começo da pandemia, uma medida justa para o pagamento do 13º adiantado Também uma medida necessária para preservar a vida Só que chega no final do ano, vocês já tinham essa condição para a compra dos medicamentos, para a compra de alimentos Ou seja, é preciso mais uma vez o Estado brasileiro reconhecer o valor de vocês Os aposentados e pensionistas Trabalhou a vida toda, agora precisa E na presença do governo, colocando o 14º salário Para isso eu preciso de toda a mobilização de vocês Para que nós tenhamos na Câmara dos Deputados pelo menos 257 votos Para provar a minha emenda número 48 Portanto, eu já estou mobilizado Depois de domingo da eleição Eu continuo mais intensamente essa luta No Colégio de Líderes, na terça-feira Para que seja colocada na pauta Essa medida 48 Para o pagamento do 14º salário Enquanto você mobilizando seu deputado Vamos fazer uma grande mobilização Agradeço aí os parceiros Agradeço ao Dr. Santos Vamos lá O 14º salário vai reconhecer cada vez mais o trabalho Os aposentados e pensionistas do INSS Vamos juntos Como vocês puderam ver Esse é o pensamento do deputado Zé Silva Nós concordamos e apoiamos Hoje é segunda-feira Dia 16 de novembro de 2020 Muito obrigado a todos E aí Obrigado por assistir.